Música Olá pessoal da Estante, eu sou a Michelle e hoje eu estou aqui para falar de um anime chamado Ryoka que é o anime mais antiguinho de 2001 Já faz tempo que eu não vou aula de anime aqui no canal, já faz um tempinho que eu não assisto mas Ryoka foi um anime que me marcou bastante, ele é do gênero Slice of Life que é um gênero que eu gostava muito quando eu assistia anime assim bem frequentemente é um anime de mistérios, vamos dizer assim o protagonista principal, o personagem principal que é o Oreki ele é um garoto preguiçoso, ele não gosta de fazer nada e se ele tiver que fazer alguma coisa ele faz logo para se livrar, sabe? poder curtir a preguiça então rolou uma super identificação com o Oreki ele é obrigado pela irmã a entrar no clube de literatura e ele acha assim que... ele não quer, mas acha que vai ser moleza, né? vai ter só ele e tal, ele vai poder curtir a preguiça mas quando ele entra no clube, na sala do clube, ele encontra uma garota chamada Titanda a Titanda, ela é super curiosa, ela quer saber de tudo e ela diz que quando ela chegou na sala do clube, a porta estava aberta mas o Oreki disse que só existe uma chave e a chave ele pegou na sala dos professores então nós temos o primeiro grande mistério do clube de literatura e eles vão ao longo do anime resolvendo esses mistérios e se junta aí a Oreki e a Titanda a Mayaka e o Satoshi o Satoshi é amigo do Oreki e a Mayaka agora gosta, adora, né? tem uma paixão aí pelo Satoshi mas ele meio que se esquiva dela o tempo todo então é bastante legal acompanhar o relacionamento dos personagens porque a Titanda, ela vai impulsionando o Oreki o tempo todo porque ele é muito preguiçoso, ele não quer fazer nada e quando ela disse que está curiosa e arregala aqueles olhos assim esquece, é impossível negar qualquer coisa pra Titanda quando ela diz que está curiosa eu não achei os mistérios assim o super ponto forte da trama embora seja um anime de mistério na verdade eu achei alguns mistérios mais fraquinhos eu acho que o que segura mesmo a narrativa que é às vezes lenta são os personagens a relação dos personagens e eles são carismáticos esteticamente também falando Ryoka é um anime muito bonito porque tem uma mescla de cores tem situações meio surreais inocências, principalmente como o Oreki está pensando e tem uma transposição de imagens, cores esteticamente é um anime muito bonito e como eu disse, os personagens são carismáticos então eles acabam envolvendo a gente e um episódio passa e a gente nem percebe então é um anime que talvez não seja para todo mundo ele teve muitas críticas positivas na época eu lembro bem e até fiquei meio assim porque quando começam a elogiar muitas vezes eu acho que talvez não seja tudo isso mas eu gostei bastante porque os personagens eles realmente envolvem a gente na trama inteira são 22 episódios e não sei se tem no Crush Roll mas enfim espero que vocês consigam assistir porque é muito bacana para quem gosta de anime para quem não gosta também mas gosta de sua pegada de mistério de personagens mais carismáticos eu acho que vai gostar de Ryoka também então é isso espero que vocês curtam compartilhem e até a próxima tene, tene, tene 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 tene